É mais uma promoção organizada pelas entidades que fomentam o comércio local. Uma palestra ilustrada mostrou como vai ser um Natal premiado deste ano. Os associados da CDL, este ano, terão a oportunidade de participar de uma grande promoção do Natal premiado. Excepcionalmente, ou diferentemente dos anos anteriores, nós daremos prêmios de grande vulto este ano. Os prêmios de maior vulto serão duas motocicletas, dois notebooks, geladeira, fogão, celulares. Então, a promoção está caminhando para uma promoção diferente das que a gente realizou no ano passado, porque a gente dava vale-compras. E este ano o presidente Alfredo pediu para que nós retomássemos as promoções que davam prêmios. Então, a gente está fazendo essa experiência este ano, dando duas motocicletas, e muito provavelmente, ano que vem, nós vamos dar um carro, né? Porque a gente acredita que essas promoções realmente aumentam as vendas dos nossos associados, movimentam o comércio da nossa cidade, desenvolvem a nossa cidade. Os comerciantes filiados presentes no coquetel ouviram atentamente as explicações de como participar e ainda conhecer os prêmios que serão sorteados para os clientes. A adesão foi unânime e todos confirmaram que o evento aquece as vendas de fim de ano. A expectativa é muito boa, porque o ano passado eu participei, foi uma maravilha. Os prêmios, o pessoal cobrava muito. E a gente, a campanha, ajudou bem as vendas, porque todo mundo que fazia uma comprinha, qualquer valor sempre estava cobrando um cupom. E muita gente comprava e esquecia na saída, voltava. Oh, cadê meu cupom? Eu quero meu cupom. Não vai participar não, está na hora aqui. A gente fez uma boa campanha e divulgamos muito bem. Valeu a pena. Eu gostei do novo projeto aí, ficou muito bom. Um prêmio que ficou bem, assim, convidativo, né? Eu tenho certeza que vai dar uma campanha maravilhosa. Vai alavancar as vendas do comércio de anuário, que está precisando. E também vai beneficiar várias pessoas que foram comprar nos comércios, né? Vai adquirir, vai ficar satisfeito, né? Em comprar e ao mesmo tempo estar concorrendo prêmios. E a gente tem que prestigiar realmente, nós empresários, tem que prestigiar essa campanha. Por quê? Porque esse dinheiro que as pessoas iriam comprar fora, vão comprar aqui em anuário mesmo. Nós temos produtos que outras cidades têm, sem problema nenhum. Agora, a gente tem que incentivar de maneira transparente, uma campanha bem transparente, aberta e de forma que não prejudique ninguém. É muito importante, é muito importante mesmo. A campanha foi bem elaborada, essa diretoria agora atual optou por prêmios maiores, né? Que chamam mais atenção. Uma grande campanha publicitária vai incentivar a população a comprar nos estabelecimentos que aderirem ao projeto. Tudo será bem divulgado e transparente. A expectativa da diretoria é ter mais de 100 firmas engajadas no Natal premiado 2011. A expectativa é muito grande, a gente sair com um trabalho bem forte para que a gente possa, esse ano, fazer um grande Natal. Eu queria aproveitar o momento e pedir aos meus amigos, comerciantes, empresários, para aderir à campanha, para que a gente, esse ano, possa fazer um grande Natal, um Natal realmente premiado, um Natal cheio de prêmios, para que o povo de Januária, o cliente de Januária, possa sair vitorioso nesse final de ano. O que o povo de Januária, possa sair vitorioso nesse final de ano. O que o povo de Januária, possa sair vitorioso nesse final de ano.